Alô Brasil, estamos de volta com Amigos do Teodoro e Sampaio, hoje reunido aqui né Marcelo, com tantos amigos, tantos companheiros, tantos artistas. Rapaz, eu vou fazer um trem atrapalhado aqui, eu vou ali perto dos Los Castiles. Ah, vai lá Marcelo. Vamos lá conversar com eles aqui. Arpa e tudo mais. Eu quero aproveitar esses meninos aqui, vamos falar o telefone de show mais uma vez. O telefone é 11-3857-6313 e o celular é 8853-4107. E tem o CD e o DVD dos Los Castiles, uma participação especial de diversos artistas né. Exatamente, temos a participação do Chitonzinho Chlorô, Eduardo Costa, César Minutti e Fabiano, Teodoro e Sampaio, Sérgio Reis, Toninho Matos e J. Domingo Emanuel. Que beleza. Faz um trechinho de alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes as pessoas pedem as modas pra gente e às vezes a gente, não sei, mas eu vou fazer um pedido aqui. Vila Guilhermina, dá pra fazer um pedido? Como olvidarte, oh Vila Guilhermina, se entre tus cielos está el azul divino. E as estrelas, a onda fulgurante, e o manto eterno que cubre mi orfanda. E entre o boleje de tu selva bradinha, porque ilusiones e trace mil caminhos. Tuve la dicha de amores e carinhos, como olvidarte, oh Vila Guilhermina. Muito obrigado. Los Castilhos. Muito bom, obrigado. Coisa boa, boa. E você vê que aqui vai no peito mesmo, caboclo. E eu conheço as modas do Paraguai. Você é sapé com pioco também. Eu sou muito fandango quando era do Paraguai. Mas onde você pegou essa moda aí, você conheceu? Lá na... Quando passei lá, comprei de uma fita pirata lá. Mais uma vez, telefone de contato do Los Castilhos. 11-385-763-3. O celular 8853-4107. Marcelo, vamos pedir para ele ir lá para o palco. Palco, vamos cantar. Qual é a moda que vai? Vamos cantar Malaguinha com Chitãozinho e Chororó. Segura que a mala é boa. Basta aqui. Que bonitos ojos tienes debajo de estas dos cejas. Debajo de estas dos cejas. Que bonitos ojos tienes. E não te querem mirar, pero se tu não os vejas. Pero se tu não os vejas, ni siquiera parpadear. Para que... Para que... Vamos caminá. Para que o saltei rosa. E... Você quer... Para que... Para que o saltei rosa. Não é tristeira, que não é de nada que será Comer o cantor de uma rosa Comer o cantor de uma rosa Se por pobre me desprecias, eu te concedo razão Eu te concedo razão, se por pobre me desprecias Eu não te ofereço riqueza, eu te ofereço meu coração Eu te ofereço meu coração, a cambio de minha pobreza Maragué Maragué Besar tus lábios, quisiera, besar tus lábios, quisiera Maraguinha salerosa E decidirte, minha hermosa Eres lindo Maragué 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 Deu na rosa Deu na rosa